o alô pessoal estamos juntos aí os bênçãos louvadeira ministérios os bênçãos louvadeira estamos aí temos o ônibus e hoje nós estamos aqui com a carreta então é o seguinte pessoal estamos aqui também com o cavalinho da Mercedes que é do terceiro turno aí o logotipo diferente que o nosso amigo Jorge fez Jorge Pereira eu quero falar aqui da minha amiga Virgínia Lully estamos aqui na Bahia né estamos na Bahia em Salvador vamos lá para cidade de Barreiras para se andar se não for do lado do Senhor ele é amigo ele vai te usar para profetizar para transformar um homem de mim você pode atender por outro caminho você pode atender por outro caminho que ela divulga as histórias do Bessa Rio que é padrinho dela né é filhada filhada Micah, uma filhada artística, um milhado de associação, assim ó você vai para ela né? E ela, ela entendeu tudo com ele, ela sempre participa de seus crimes de enormes. Pequena lois, meu beijão de canal 3, agora ela tem o seu canal trap sub, e ela também é o etador, Zacarias, não vai parar o trap sub, tem muita coisa lá no top, o trap é a neta do saudoso saudoso vamos dar para pegar a nossa carreta vamos comprar cabalinho cabalinho do terceiro turno e vamos aqui pegar a carreta do ministério vamos ver terceiro turno cargas vou deixar na distribuição o grupo terceiro turno agora já temos vários filhos que falam do grupo terceiro turno empresa virtual Felipe Lopes que é o computador e presidente já estamos participando bacana vamos aqui encaixar nossa carreta bacana vamos levantar as patas da carreta vamos aqui desse lado para ver pessoal olha que bacana essa carreta está ali olha não vai dar nada para ver o estromato vou levantar e cair a pata não vai dar então é isso aí pessoal vou deixar aí a distribuição vou levantar as patas que é aquela ferro ali levantando bacana bacana levantou liberou vamos embora né com o ministérios dos benção louvadeiras então é isso aí vamos embora nossa carreta já fiz o ônibus para eles eles gostaram muito que assim aqui é assim se deu mil acima vai deu mil no busão a gente não tira foto pessoal deu mil no busão nós fazemos a carreta viu então é mais tudo mais chegando lá nos 700 600 700 nós já estamos fazendo a carreta viu pessoal que é o seguinte nosso intuito aqui é ajudar esse pessoal aí na batalha nós não ganhamos nada nós não ganhamos nada porque nós não cobramos nada e também não ganhamos nada do youtube porque tem direitos aos torais então a gente não monetiza nada aqui vamos lá a cena aqui de Salvador para a mulher do papai vamos deixar aqui hein pessoal Lapinhas Tube que é o canal da Virgínia e o nosso canal lá a nossa página lá do terceiro turno carga que é o grupo terceiro turno que é dos amigos aqui todos participamos quem fez essa esse logo aqui do terceiro turno foi nosso amigo designer lá do do grupo que é o Jorge Pereira e o Edson Hern a carreta aqui foi eu mesmo que fiz graças a ajuda do nosso querido Jorge Pereira e Edson Hern também deram uns toques pra mim deu pra mim pegar certinho é isso aí tem que agradecer mesmo agradecer a todos que ajudam estão sempre aí com a gente eles não tem tempo de ficar fazendo muito então a gente vai pegando a gente vai fazendo é isso aí pessoal eu estava falando para vocês não cobramos nada de ninguém aqui não pegamos nada de ninguém é sempre lucrativo faz o que gosta se der onde desce e para vocês que você também vai tirar bastante fotos e nós vamos ter é o resumão né o resumão é tirar foto aqui ó o resumão é é o direto para eles o resumão é o negócio é o vídeo de lives é o vídeo de lives é o vídeo de lives que vocês vão ver aí já está vendo né se estiver vendo esse vídeo aqui eu estou fazendo dia 7 né 7 de fevereiro isso vai sair lá para março não vai afundar geralmente as nove da manhã agora e barreira não vai afundar então é isso aí pessoal vambora o mistério do governo o pessoal da banda mesmo procurou aí me agradeceu me pediu depois me agradeceu pelo ônibus gostaram muito então é isso aí tamo junto eles são aqui dessa região eles não são de outra região mas eles fazem muito sucesso aqui né o pessoal gosta muito deles aqui desse lado então eu estou fazendo desse lado aqui da Bahia isso aí isso aí isso aí então vamos junto aí agradeceu o nosso canal é um canal pequeno ainda né 17 mil 17 mil pessoas aí que assistam o nosso canal opa teve acidente aí acidente aqui na pista aqui na foto e a selfie e a selfie ele é o que eu preciso ele é o meu abrigo ele é o que eu preciso 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 Tocamos funk, só não tocamos aquele funk pesadão, aquele pesadão, infelizmente não dá não, é um canal de família, não é um canal de pessoal, vem com a família, fica melhor, não tem preconceito, aqui é o seguinte, o pessoal que vê aqui, a mãe que vê com o filho, o vovô com a netinha, que as vezes ele pede um vídeo aí, um vídeo aí mais antigão aí, do pessoal de homenagem, que nem hoje eu fiz homenagem ao Gonzaquinha, ao grande Gonzaquinha, filho do Gonzaquinha, que eu tenho também aqui a homenagem, Então esse pessoal vê com os filhos, vê com os netos, né, eu não vou ficar pôndo música de paticalão aqui, pode ser um palavrãozinho, né, que um palavrãozinho sempre tem, um borozão aí, sem muita intenção, né, mas é, eu perco pra gente, é, aqueles outros são palavras muito difícil, muito pesadas, né, Então, ele sempre tem, ele sempre fica curado, tô fora, hein, nem conhecia direito, né, aí eu fui fazendo o Pikachu, o cara vê, com o casal foi isso aí, meu caralho, eu nem vi as músicas do cara, Só conhecia, só conhecia, só conhecia aquela música, dizia que era limpo, né, ficava tranquila, né, quando eu fui ver, eram as músicas muito pesadas, falei, ei, padeira, deletei, Eu tô com Jesus, assim, aí, feira de Santana, que está ali na Brasília, barreira, vamos embora uma barreira, sentido barreira, Instagram, os benção, lobadeiras, vamos embora, pau na máquina, isso aí, solta mais uma aí, meu irmão, Bacana, 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 está fazendo um mapa brasil total que é um mapa que já tem a Bahia, ele é um mapa antigo, mas ele faz a parte dele o outro está muito pesado, o mapa EAA está muito pesado, muitas cidades, muito grandes e não sei o que está acontecendo lá, está muito pesado, está travando muito como nós estamos fazendo aqui algumas cidades aqui em sul alô minha alô, ele vem para o Céu, mas vocês não receberam, mas todos saquem, ele entra na frente do FH olha o tamanho da lista aqui no FH, eu estava fazendo com o FH agora, do Mercedes Axtor entra na frente do FH agora lá no sul, está fazendo com a banda San Francisco está passando essa turma aqui, certo? hoje nós estamos com a nossa vermelha, top de linha também, super top, tudo branco aqui por dentro e nós estamos passando demais para conversar aí, e nós estamos com a nossa vermelha e nós estamos com a nossa vermelha nós estamos com a nossa vermelha, certinho aqui para ficar no meio segura a nossa vermelha e nós estamos com a nossa vermelha mais uns quilômetros aí, para chegarmos em barreiras e nada doido que eu conheço então é isso aí pessoal, isso aqui é o sexto vídeo de hoje essa outra voz ficando feita, vamos embora vai lá dentro, vai lá dentro do ônibus, do ônibus ou da carreta. Aí eu falo, eu vou aqui dentro, eu não preciso de carreta, ele tem que fazer a carreta, já faz o meu tempo aí, fica até de meia noite, de uma hora da manhã fazendo carreta, né? Aí os caras querem me chamar, cabeçudo, né? Aqui eu tenho que divulgar o cantor, mostrar a dirigibilidade. Pra divulgar o cantor, o que você tem que fazer? Tem que mostrar a carreta, o ônibus, a foto dos caras, o logotipo dos caras. Ah, você quer lá, esse camarada tem esse ônibus, tem agora, pode ter o dia, que é uma foto de sonho. Ah, vamos viver de sonho, o camarada fala o modo pra ele. Então, se você não viver de sonho, não tiver nenhum sonho na vida, é melhor você morrer. Por que você morre? Eu falo logo, cara. O cara pode tá aqui, de repente ele pega uma novela dessas aí, aplaca uma música desses no canal 7 aí, na Record, né? Solta mais uma aí, meu irmão. A piriguete aí tá cantando, tá cantando, não, a piriguete tá latindo ali, você tá escutando lá no fundão? Ah, a poodle aqui do meu vizinho aqui, quando passamos maluco aí, dói aí, ela fica latindo, é o nosso alarme aqui. Ela é a famosa piriguete, que quase todos os vídeos eu já falo dela aqui, e ela gosta de bala, hein? Tem que dar aquelas balas lá, tem que ser aquelas balas, eu posso falar, aquelas barcos lá, bonitas lá, aquelas tops lá. A outra ela não gosta, não, mas é uma só, não faz mal não. Ela me vê lá, ela já fala, ela fica lá pulando, é uma balinha, que é aquela de chocolate. Mas é uma só, pra não fazer mal, né? Uma, duas balinhas por semana só, e ela já fica feliz, não faz mal não. Aí, o mistério, todos bem, sobre a foto, para colocar aqui, botou uma bolinha de água, para nós terminar os vídeos. Agora, vamos, vamos usar o tubarão aí, rodinha aqui, rodada, rodada essa aí, rodada de urbano, hein? Roda, orbital, tubarão aí, meu Deus, pra cada louco, tá tudo bom, tá tudo bom, tá tudo bom, tá tudo bom? E, de Fusca lá, de carro antigo, mas Fusca, viu, pessoal, tem encontro lá, que eu gravo lá, que eu vou lá. A imagem tá muito boa, porque o celular, é, o celular meio antigo, e bom, hein? E eu comprei uma GoPro aí, mas aquela GoPro vem de ser vergonha mesmo, que não fica boa a imagem, tá? Tem aquela imagem meio distorcida, por enquanto não ganho nada aqui, não dá para comprar uma GoPro aí, Vou gravar o meu Fusca lá, meu Fusca lá, gravar os vídeos aí, não deixa ganhar dinheiro, que aí, nós estamos com uma GoPro, igual do, do blog de 18 rodas, aí, aí nós vamos, remarchar o lado dele, aí nós faz um, isso aí, pessoal, vamos deixando aqui, a carreta aqui, ó, deixar a carreta aqui, para vocês verem, e agradecendo a vocês aí, E quando terminar a música, nós terminamos o vídeo, viu, Agradecendo a todos vocês, a todos os inscritos, a todos os amigos aí, Estão sempre com a gente aí, e a turma toda aí, 4 milhões e oitocentas de pessoas aí, que já entraram nos carnafas, a mamadinha, e os espíritos, o pessoal que pede sempre, né? Se o carnafas funciona, a graça não tem, né? Estão sempre pedindo aí, mandando material aí, mandando material, copiando e colando lá, na hora do pedido, que fica muito mais fácil, né? Vem ficar falando, eu queria a boca, ele tá, o cantor, aqui, vai lá, copia e cola, Com o seu mouse, lado direito, pra copiar, pra depois colar, beleza? Passa o lado de dois toquinhos, já fica azul, você já copia, depois cola, valeu, fui!